Bom dia pessoal, primeiramente quero dizer Feliz Ano Novo e quero mostrar uma encanação aqui para vocês, que eu achei muito interessante. A maioria das casas, o pessoal faz a encanação, aí bota água na pia de lavar roupa e na pia de lavar prato, só água da caixa. Aí o que acontece? Você pega e seca a caixa, porque não tem água da rua. Aí porque em outros casos a pessoa bota duas torneiras, uma da rua e outra da caixa, tanto numa pia quanto na outra. Já nesse tipo de encanação aqui que eu vi nessa casa, dispensa tudo isso. Por quê? A mesma encanação que pega água da rua, pega água da caixa. Como isso é possível, depois de subir aqui em cima, foi que eu vim estudar aqui esse vício e eu vim que moeste. Por causa daquele negócio ali, aquela válvula de retenção, essa daqui. Está vendo? Essa pecinha aqui, ela é muito interessante, ela garante que a água só salha e não entre. E por que a água não pode entrar aqui? Porque se a água entrar aqui, vai encher a caixa por baixo e vai esborrar aqui e vai esborrar e a boia vai perder a função dela, né? Porque se entrar a água por baixo, como é que a boia vai vedar? Daqui a pouco essa boia veda. Aí o interessante é que toda vez que tem água da rua, todas as torneiras, o chuveiro e a casa inteira fica sendo alimentada por água da rua. Por quê? A água da rua vem por aqui, ó. A água da rua vem por aqui, normal. Aí dá pressão aqui, aí não sobe para as caixas. Aí sobe para as caixas, né? Aí dá pressão, aí a água que poderia retornar aqui para a torneira não retorna, porque já tem água aqui da rua. Aí para poder a água não retornar também lá para a rua, para a rede geral, tem outra válvula de retenção lá embaixo. Tem essa daqui na saída da caixa para não esborrar a caixa e tem outra lá embaixo. O bom é que você sabe quando é que você está usando a água da rua e a água da caixa. Por quê? Quando é a água da rua, as torneiras, o chuveiro fica muito mais forte. Muito mais forte mesmo. Aí quando é a água da caixa ela é um pouco mais fraca. Olha a pressão que não é boa. Isso aqui é show de bola. Gosto de encanação aqui porque nunca mais falta água na sua casa. Se você fizer desse jeito aqui não falta não. Porque quando você está lavando a sua roupa e a pressão está grande lá, na torneira está grande a pressão, você sabe que é água da caixa. Ou você sabe que você está utilizando a água da rua. É muito interessante porque eu já fiz uma encanação. Em casa mesmo tem duas águas no chuveiro. Só que lá tem duas águas no chuveiro desse jeito. Eu botei dois registros. E tem também duas águas na pia de lavar roupa, só que é duas torneiras. E desse jeito aqui não, não carece duas torneiras, basta uma torneira só. Encanação mais simples assim e prata e muito interessante. Gostei mesmo, viu? Gostei, gostei mesmo. É boa mesmo essa encanação. Sim, e se for um lugar que a água da rua não seja com tanta pressão para você saber se você está utilizando a água da rua da caixa, é só você pegar e abrir a torneira aqui. Uma torneira de água da rua. Uma torneira só de água da rua. Embaixo. Aí você sabe. Gostei dessa encanação aqui, ó. Show mesmo. Muito interessante, viu? Aí, daqui a pouco a caixa vem e pronto. Aí, quando falta água da rua, por enquanto é água da rua, tudo que eu fizer lá embaixo, nada vai sair dessa caixa, nada. Qualquer coisa que eu lavar, tomar banho, lavar roupa, lavar prato, vai ser da água da rua. E quando se acabar a água da rua, aí entra em ação essa donadinha aqui, ó. Essa válvulazinha aqui, ó. Aí ela, como não vai ter pressão aqui de água, aí ela continua descendo e alimenta a casa. Aí, teve essa encanação aqui, minha irmã dizendo que essa casa aqui é alugada pra ela. Ela mora aqui de aluguel. Aí, ela me dizendo, eu subi aqui em cima pra estudar e olhei. Aí depois ficou muito ok. E gostei, achei interessante. Eu mesmo nunca tinha visto não. Comentei aí se vocês já viram uma encanação desse jeito. Porque esse tipo de válvula aqui é semelhante àquelas válvulas que a pessoa bota em bobo pé.